Você tá pronto para a receita de lager mais fácil da sua vida? Depois desse vídeo, talvez você nem precise mais comprar pilsen no mercado pra abastecer a sua geladeira ou levar num churrasco uma puro malte de respeito, com sabor e pegada, mas também muito fácil de beber. Então, bora pegar os detalhes dessa receita. Que começa com a base com só 4 quilos de malte pilsen. E você vai cozinhar esses grãos já moídos em cerca de 20 litros de água em 68 graus por uma hora. Essa é a nossa mostura. E depois desse tempo, a gente precisa separar o bagaço do mosto. Nesse caso, a gente suspende o cesto e faz uma lavagem dos grãos com mais ou menos 10 litros de água quente pra gente conseguir, no final de tudo, coletar 25 litros de mosto. E daí, então, a gente pode passar pra fervura, que vai ser de meia hora. E durante a fervura, vão entrar as adições de lúpulo, com 15 gramas de magnum no começo da fervura, a 30 minutos. E depois, quando tiver faltando 5 minutos dessa contagem regressiva, a gente adiciona 25 gramas do clássico lúpulo alemão, mitelfru. Depois, a gente precisa resfriar esse mosto antes de passar para o fermentador. Daí, é só deixar ele na geladeira, resfriando até o dia seguinte, até a temperatura inicial da fermentação. E a fermentação? Cara, aqui entra o grande segredo dessa receita, que vai facilitar demais a produção de lagers aí na sua casa, na sua cervejaria ou no seu brewpump. O segredo é a levedura Nova Lager da Lalleman. Ela é pau pra toda obra. Ela é muito rápida, muito neutra e menos exigente e estressadinha do que outras cepas de lager. Eu retirei 1 litro de mosto da minha panela mesmo, pra fazer um starter com essa levedura. Inclusive, vou até aproveitar um pouco desse starter e guardar outras levas, porque com essa cepa fica fácil. Então, eu vou fazer sempre. No dia seguinte, com o fermentador em 18 graus, eu faço a aeração do mosto e vou incorporar uma boa parte do meu starter. Então, agora é só manter em 18 graus durante a fermentação toda, até acabar ela. E, no caso, foi em 4 dias. A gente já tinha chegado na FG. Então, foi passar pra clarificação da cerveja. Aqui, a gente baixa a temperatura. Pode até adicionar clarificantes, como sílica, SC1 ou gelatina, pra ajudar ela a ficar cristalina. Com a cervejinha já pronta e maturada, uma maturação bem simples, a gente passa para o barril e faz a carbonatação. Você também pode fazer a carbonatação na garrafa, fazer o famoso Prime, com 5 gramas por litro, serve pra tudo quanto é estilo. E com ela já carbonatadinha, é só correr pro abraço e curtir, talvez a lager mais fácil e rápido da sua vida. Agora, tem uma dica. Se você quiser dar um charme especial nessa cerveja, você enche a sua cerveja num grauler transparente, deixa bem fechadinho e deixa uma manhã debaixo do sol. Umas 3, 4 horas já é o suficiente. Daí você volta pra geladeira, deixa ela bem geladinha. Dessa forma, você vai conseguir o sabor e aroma daquelas lagers de garrafa verdinha. Pode parecer loucura, mas é verdade. E vamos para um teste século com dois amigos cervejeiros. Ele engarrafou uma escola, agora quer fazer pegadinha com a gente. Eu também tô achando, achei muito clara pra começar. Meu nome é Candy Nunes, eu sou sommelier de cervejas e tô aqui pra passar por um momento todo especial, porque cerveja é fácil, mas não nesses momentos. Nossa, mandou bem. E eu sou o André Guedes, mais conhecido como o Cara da Breja. Eu não sou sommelier, mas sou apreciador de boas cervejas. Vamos ver o que vem por aí. Pão. Miolo de pão. Casca de pão. Olha, assim, dando um cheirinho gostoso. Né? Já apareceu o quê? American Lager. Logo de cara. Ai, a gente, esses cheiradores de copo, né? Bem levezinho, refrescante, que é o básico. Mas aí a gente já tem o amargor, né? Já tem um alfácido aqui, ó. Hum, presente. Ele pegou, tem uma leve persistência. Já traria mais um pouco pra o Monique Helles, assim. É, pra mim, o baixo amargor tá bem levezinho, bem fácil de beber. Um pouquinho de pão, pra mim, então, assim, que eu... Pra mim... Eu mesmo na Monique Helles, você mandou bem também. Foi? Mandei bem? Eu achei, assim, né? Primeira coisa, já no visual, né? A gente vê uma cerveja super clara, bem filtrada. Não sei como é que ele fez isso em casa. Se ele clarificou tanto, assim, o que é que ele usou pra clarificar tanto. Ter filtro em casa de membranas. Ou se ele comprou já e botou no longaura pra... Ah, deixa eu ver, né? Que é forte, tá pra ir pra essa pagadinha, né? No aroma veio bastante essa sensação de miolo de pão, de cereal, né? Cereal pouco tostado, quase nada, né? E um boquezinho floral. Senti um pouquinho de floral também. Aí, no gole, me chamou a atenção o amargor, um pouquinho mais intenso. Com uma leve persistência. Até agora ele tá aqui na língua, né? O final não é seco, salivei um pouco. Mas ele vai secando, assim, conforme o gole. Vou fazer mais um pra ver. Tá, uma natação boa. Bem boa. E me chama a atenção também, né? Me parece uma lupulagem de lupul alemão mesmo. Talental, assim. Eu também, eu vou no encontro daquele dia. Mais baixa coloração, né? Bc mais pra baixo. Mas me lembra um pouco a Paulana Hell. Paulana Hell? Lembro. No sabor. Tem que falar alguma coisa, cara. Para de derrubar e fala. Tem uma palavra. Deixei uma pessoa errada. Ó, dá pra beber de litro, vai. Não, é. Dá pra beber de litro, tipo assim. Pão. Pinholo de pão. Né? E casca de pão. Más que nem me crata. Padir, caralho. Eu falo assim. Eles chuparam o gás, né? Eu vou na Munique Helles. Vai na Munique Helles também? Também vou. É uma outra que a coloração já chama bem mais pra Ed Helles. Na coloração, bem clarinha, assim. Legal. E aí, o que você vai dizer agora? A ideia era ser uma premium lager só. Mais produto alemão. Pro malte. E aí, hoje em dia, já parece que é uma Helles, né? É, né? E as caras de hoje em dia estão mais premium lager do que uma Helles maldata. Exemplo da Erdger Helles. E da Paulânia também. Come in hell. É bom demais. É bom demais. Easy Lager no copo. Uma maravilha de cerveja. Um amarelinho, douradinho, quase. Bem clarificada. E vamos lá ver como ficou essa lager que foi muito fácil e rápido pra produzir. Cheers. Coroma de cereal. Casquinha de pão. Bem neutro. Questão de esterificação e tudo. Uma carinha de lager. Nossa. Mas... Que toquezinho maltadinho de uma puro malte que a gente gosta tanto. Saúde. É isso. Cerveja com gosto de cerveja. Cerveja que você imagina quando você pensa em cerveja. Aquela lager crisp. Bem gostosinha. Com amargor na medida certo. Sem exagerar. Mas tem uma pegada de lúpulo. Um saborzinho. Terruso. Herbal. De lúpulo nobre. Lúpulo clássico. Que faz toda a diferença. Quando você quer produzir uma lager clássica como essa. E aqui dá pra sentir um residual. Um toque adocicadinho. Do malte. Da levedura. Que ela não atenua tanto assim. Mas cara. Olha. Não tem o que falar. Eu tenho algumas coisas pra falar. Assim. Se você quiser uma super mega neutra. Com a nova lager. Fermenta. Por volta de 15 graus. Né. Essa levedura. É fantástica. Porque você pode tratar ela como uma eio. Mas é legal você. Dar. Um tratamento. De fake lager nela. Até. Ela é lager. Mas você pode. Dar uma caprichadinha na fermentação. Fazer mais baixinho. Daí ela vai ficar super neutra. Super legal. Aqui. Se você fermenta em 18. Graus. E tal. Por aí. Ela já vai dar um toque. Mais. Esterificadinho. Mas é uma esterificação. Bem diferente. De uma eio. Como uma. Os05. E S04. Aqui ele vai realçar um pouco. Do sordo malte. E tudo mais. Então. Pra estilos mais maltados. Daí você pode fazer. Quase 20 graus. Quem sabe. Uma amber lager. Uma bock. Uma doppel bock. Mas é isso. Cara. Pra lagers lupuladas também. Nossa. É uma levedura que vai se dar muito bem. Ela tem um potencial bacana. De biotransformação também. Então essa é a levedura. Muito fácil. Muito prática. Pra você. Começar. A fazer lager. Começar a curtir. Essa família enorme. De estilos. Que a gente. Se arriscava pouco. Em fazer. Mas agora. Com uma ferramenta dessa. Ficou fácil. Ficou prática. Todo mundo. Beleza? Deixa o seu like. Compartilha essa receita. Esse conhecimento maravilhoso. E vamos fazer. Muita lager em casa. Poder compartilhar ela. Com seus amigos. E até. Enganar eles. Achando que é rainha. Um abraço. E boas bruxas. E o que é isso? 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 Obrigado.